Eu não me importo estar aqui Eu vou no meu reto de mim Eu sei que o tempo nunca volta atrás Eu quero entender Eu sei que o tempo nunca volta atrás Eu sei que o tempo nunca volta atrás Eu sei que o tempo nunca volta atrás A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL